Em mais uma operação do Comando de Operações de Divisa Olha o homem do COD aí! Olha o COD, filho! É, os caras são fera! Uma grande quantidade de cocaína foi tirada de circulação na manhã de hoje! Olha aí! Olha aí! Olha o pó do diabo! Os policiais apreenderam cerca de 23 quilos de cocaína pura Conhecida aí como escama de peixe! É isso! É, maluco! Deixa todo mundo louco, doido! Na BR-364, ali em Jatayê, segundo a polícia, a carga! Olha aí ela aí! Ó! Hã? Tudo nozinho! É, creda! É, creda, né, vagabundo? É, creda! Não tem não! Esse final de semana não tem não, viu? Cabou! Tá apreendida! Tá cruzando! Que beleza! O valor da carga, filhão! Valeado em mais de 900 mil reais! E a droga estava sendo transportada numa caminhonete Caminhoneta Hyundai ix35 Como é SUV? É, Márcio Camilo Ribas, de 36 anos, foi preso na operação Olha o Ribas! Rodou em Ribas! A casa caiu! O motorista Márcio Ribas, de 36 anos, não possui antecedentes criminais Não possuía! E agora tem! E relatou a equipe que estava o quê? Sobe pro papai ler? Quem tá aí? Que gostoso! Vamos todo mundo ficar mais atento! Estava transportando a droga de Cuiabá, do Mato Grosso, com destino a São Paulo Receberam o Crel, do COD, dançaram a casa caiu Obrigado pelo carinho da sua audiência Saímos que amanhã eu tô de volta, 5h30 da tarde, mexeu com você Mexeu com a gente Tchau Goiânia! Tchau Goiânia!